Eu não conheço aquela menina ali, mano. Davi! O que você... Pelo amor de... Mas... Essas duas loucas estão no meio da rua, gritando, cara, pedir... Me dá ajuda, cara. Eu conheço aquela menina ali, mano. Eu conheço aquela menina, eu juro por Deus, eu não tô... Eu juro por Deus, eu conheço aquela menina ali, mano. É a Gabi, mano. Será que é a Gabi, mano? Tô ficando louco, mano. Tô ficando louco. Será que é ela? Não é possível, cara. Vai, caramba, ela... Ei! Tô indo aí, peraí. É a Gabi mesmo, cara. Meu... Meu Deus do céu, velho. É a Gabi, é a Gabi? A Gabi, a menina do elevador teve lá em casa, né, cara? Puta merda, é justo agora, cara. Eu sabia, mano. Eu sabia que eu conhecia, velho. O que que tá acontecendo, mano? Gabi? O que que você tá fazendo aqui no meio do nada, Gabi? Oi? Oi, cara, estragou. Como se teu carro estragou? Eu não sei. Como que você tá? Tudo bem? Ai, tudo bem? Caraca! Eu vim pra Londrina agora. Tudo bem, moço? Prazer. Oi, Sara. Oi, Sara, tudo bem? Tudo bem? Não. Tá, o que que deu? Eu não sei, não tá ligando. Eu tô tentando... Ele começou a parar aqui e fazer... Tá. E eu encostei, né? Eu fiz o que eu consegui fazer. Tá, não tá ligando? Não. Puta merda, o que que era só agora? 4 e meia, já era pra... Escuta. Escuta. O que? O nada, porque não tá ligando. Tá, deixa eu ver. Ó, ó, ó. Tá, tá pisando freio. Tá, deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, vai. É de beijinha, né? Pelo amor de Deus, cara. Justo agora. Caraca, ainda bem que é você ainda. Não, desconhecido. O que que é esse negócio aqui no painel aqui? Ah, tá tocando música aqui, Gabriela. Ah, tá. Tá, tá no pé, tá no pé, tá no pé, pisou no freio. Mas passou muita gente aqui? Passou, mas ninguém parou. Até agora. Tá cheio de erro no painel aqui, Gabriela. Ai, meu Deus. O que que você fez com esse carro aqui? Eu não sei, eu tava andando, ele começou a parar. Não entendo de carro. Função do freio manor... O que que é isso? Não sei, não sei. Esse aí é quando dá ruim, entendeu? Esse aí é que você tomou no fio a foto, tá ligado? Ai, quando dá ruim. Vai sempre tá assim? Não, eu tava andando e parou agora. Não, senão eu não ia estar andando com ele, né? Meu Deus do céu, Gabriela. Não tem compromisso, nem podia estar parado aqui. Deixa eu ver um negócio aqui, pera aí. Ah, mas ainda bem que você está, velho. Ainda bem que você... Muda, né? Mas você vai explodir? Tá escutando? O que é isso? É um grilo. Vai explodir, vai explodir. Sai, sai. Não, 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 pera, não vai explodir, calma, calma. Deixa eu desligar ali, pera aí, pera aí. Puta merda, cara. Que pior é esse, cara? Estragou o carro aqui, ó. Pera aí, Gabi. Parou o tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic. E você dá água, cara? Não tem nada, é água do limpar vidro. Meu Deus do céu. Parou. Olha. Não, alguém que você está aqui. Eu juro que eu ia fazer. Eu ia ficar aqui porque eu não sei lá. Não, é que com você as coisas são do céu, né? É Jesus Cristo falando comigo, né? Verdade. é o seguinte é você contou passar que a gente conhece o elevador quebrou e agora seu carro quebrou um fim de ferro né tá bom fazer o seguinte ó é o que eu posso fazer pode ajudar hoje a gente chama um guincho hoje hoje a gente empurra o posto de gasolina mais próximo eu acho que não é você que anda com o carro a gente pela mulher olha 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 pela última vez eu vou ver se a a gasolina tá ok tá não a gasolina tem agora é que eu posso poder ficar parada aqui no lugar também é só para cada cabeça tá eu vou eu vou te ajudar tá é óbvio que você vai pode me chamar de maluco retardado muita gente já fez isso estou interrompendo o vídeo aqui para falar para vocês galera que vocês podem ganhar esse carro aqui por apenas 59 centavos meu carro pessoal meu golfinho maravilhoso rebaixado suspensão ar aqui ó primeiro link da descrição entra lá boa sorte galera 59 centavos que não é o que não era o dinheiro e aí moça seguinte quando eu falar você vai tirar o freio de mão está e a eu vou embora sozinho sozinho vai você vai ver como é que ela é pelo amor de deus me parar ninguém que não fosse eu parar tá vai moça tirar e vai desviando meu carro vai vai tiro pelo freio vai pois e vai 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 moça vai de mão boa só a seguinte a gente vai empurrar com tudo e você só vai desviar do carro é o meu carro tá ali pelo amor de deus abril vai pular de lá pular de lá moça o cara tá um dois três tira tira o pé no freio a pé no freio olha lazareta cara tira o pé no freio vai 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 que a gente vai conseguir deixa eu ver o que é esse aqui é será que tá bom esse aqui é um fusível fusível né onde que a gente foi daqui que a gente tirou né aonde daqui pera aí pelo esquema elétrico do carro pode ser que esse daqui tá que foi né tá na partida lá vamos ver se tiver certo ó ia se tiver certo mano a partir daí vamos ver a ver aí cara certo aí eu não fiz nada né obrigado 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 irmão você é fera viu mano obrigado viu essa tampinha aqui ó meu Deus do céu gabriela gabriela não é um pendrive cara não sei nem fechar isso aqui não é um pendrive chama fusível né é por favor isso aqui queima direto tá isso que é normal acontece queima de vez em quando tá pronto vou fechar aí ó o batalha agora era só uma limpadinha é mas aí já já deu tá o batalha agora eu tô namorando agora a vitória é agora tô namorando então cara demorou né demorou né a vitória chegou né a vitória chegou né a vitória chegou né tamo junto viu eu tô indo acho que vou no shopping não sei porque é porque eu acho que já que você me ajudou já que você tá aqui faz tempo que a gente não se fala eu acho que o mínimo a gente paga um café uma coxinha não precisa gabita relógio não vai ser você me ajudou você tá com fome você tá com fome você tá com fome mano eu vou falar um negócio pra vocês eu sei pra caramba vai empurrar o carro dessas duas aí tá a gabi mano a gabi pelo amor de deus jesus cristo cara e o namoro como é que tá eu vi que você tava namorando porque as vezes eu olho no instagram sabe ai eu vi que você tava namorando como é que tá 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 legal pra caramba eu tô gostando então é por isso que você vai estar sempre agora em londrina é então é ela daqui sabe o nome dela é vitória eu conheço a vitória você conhece pessoalmente eu conheço porque é a londrina isso aqui né meu amigo ah tá sabe que tem uma igualzinha a ela eu sei até diferenciar as duas sabe diferenciar é porque então elas não são iguais né você já sabe diferenciar as duas mas claro meu deus é minha namorada né gabriela meu amor de deus né mas e é isso eu falei café mas eu sabia que você ia querer redbull ah eu tomo um redbull pra mim é a melhor coisa que tem ainda mais pra dar um gás assim pelo pelo dia e você como é que tá sua mãe? não tá muito bem minha mãe ela tá lá só fazendo crochê ah é ah eu vou pro crochê juro ela parou que assim ela viajando tá viajando? bichão não dá conta daquele jeito solteira 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 na pista ah é e você? ah desculpa ter perguntado errada olha quem tá me ligando minha vida a vitória a vitória oi vida oi vida oi vida oi amor tem algum problema aí mas eu depois eu te conto tá bom? ah tá tá você tá aí então eu tô aqui pertinho eu tô indo aí tá bom? ah você vai vir aqui? até daqui a pouco tá bom então tá porra já desligou eu já tô dando risada por acaso tá é bom mas aí eu tô e seus pais? não faz? tá mas você não respondeu eita bexiga velha meu Deus você tá namorando? você não falou? tô namorando ai calica agora sim tá bom como assim? meu relacionamento seria mais assim off sabe eu deixo ele mais sério? escondidinho assim é não tá bem feliz olha aqui caraca mas isso é uma aliança de ouro ouro branco ouro branco mano ouro branco vai casar vai casar vai casar é ouro né é ouro né mas ela é rosa ou prata é ouro dourado ai que linda ouro vermelho que linda então cara meus pais tão bem os cachorros tão bem tá lá na casa meus pais conheci os cachorros meus cachorros meus dois golden é verdade é que a Gabi eu fui lá no beco cara é no beco aqui ó beco é o beco é o de um moro que linda lá pro beco ah legal tu vê com o beco de lata no escapa é é é é é mais ou menos assim eita na verdade não foi bem assim né é que assim eu fiquei desapegada né bom né ah é quando são os problemas ai o homem ofereceu dormir lá na casa dele só que no dia que eu cheguei foi muita loucura cara foi foi a loucura você lembra como é que foi lembro é lá vamos entrar gente que é igual coração de mãe sempre mais um né só pra ela tomar cuidado com a quebrada que tem aqui atrás que de vez em quando acontece de falar perdida e não dá pra ter falado tá ligado essa daqui então é a sala tá beleza eu não queria reviver essa cena pois é também amigos né a gente é uma longa história é uma longa amiga amiga mais ou menos no caso né a gente começou a ser odiando entendeu é só que o monte tipo assim querendo ou não ele me ajuda sempre me ajudou tipo isso que aconteceu é muita coisa cara não esse é deus é deus falando comigo é deus é deus é porque é o seguinte na primeira vez foi no elevador eu levando o travou eu tive que ficar com essa peste dentro e levando comigo é um prazer ficar com ela foi mais ou menos foi mais ou menos não foi tão bem assim quanto eu achava aí depois eu fui despejada 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 e ele deixou ficar na casa dele é agora o carro quebrou e ele roubou cara essas coisas acontecem cara ele é um amigo eu sou um ótimo amigo um ótimo amigo ou não sou ou não sou ah pensei eu pensei mas aí eu lembrei que você é novo o meu carro é pois é eu pensei que ia estar lá até agora aí ele bateu o carro aí ele pegou ele me ligou tipo de patrugada não nada não nada ai ai vida eu deve sim